Bom pessoal, vamos agora para a nossa videoaula 11. Nessa videoaula a gente vai aprender a fazer a cotagem do projeto. E além da cotagem eu vou mostrar para vocês também como é que insere as tags, as etiquetas de esquadrias, tá? Que se referenciam lá ao quadro de esquadrias. Então as cotas no Revit elas funcionam de duas maneiras. A primeira delas é por referência individual, ou seja, eu vou trabalhar puxando a cotagem de linhas. E a segunda delas é contando referências completas como paredes e incluindo ou não esquadrias nessa cotagem. Então, para essa cotagem inicial eu vou aqui com o comando DI, tá? Que no AutoCAD serve só para medir distância e no Revit é na verdade o atalho da cota linear, certo? Na verdade a cota é alinhada que também tem lá no AutoCAD, mas que aqui normalmente é o que a gente usa com mais frequência. Então a gente vai para a cota alinhada e aí eu tenho aqui nessa parte superior dois tipos, né? Eu tenho a contagem de paredes inteiras, que está aqui em TireWars, ou eu tenho Individual References. Referências individuais e aí a princípio eu vou mostrar essa que é mais fácil para vocês. Então, eu vou cortar referências individuais e aí outra coisa que eu tenho aqui de opção é se é a face das paredes, a linha de centro das paredes, ou seja, eu vou cortar a parede só de eixo, o centro binúcleo da paredes, esse núcleo seria, por exemplo, o tijolo, tá? E aí vale, obviamente, aí vocês podem se perguntar que isso pode parecer redundante em relação a essa Low Central Lines, mas ela não é porque se você tiver uma camada de acabamento mais espessa dentro do edifício do que fora, esse eixo dessa parede vai ser num local diferente. Então, por último, eu também tenho as faces do núcleo, e aí você pode cortar só o que é exatamente tijolo, tá? Normalmente, nos projetos, a gente, com exceção dos projetos executivos, a gente cota faces de parede, tá? Então, eu vou deixar assim. Então, a cotagem no RFT é muito simples, eu vou clicar aqui em cada linha de elemento, tá? Eu não vou posicionar ainda a cota, como eu faço no AutoCAD, eu vou puxando todos os elementos que eu quiser. Depois, eu elevo essa dimensão aqui e dou um clique para estacionar a cota. No AutoCAD, a gente clica uma vez, clica outra, dá o terceiro clique e depois faz a dimensão contínua. Mas aqui no RFT é diferente. E isso tem uma consequência. Quando a gente seleciona aqui a cota, por exemplo, como um todo, e a gente pode editar essa cota. Por exemplo, eu vou aqui na função editar linhas de referência, né? As linhas que a gente tem como referência da cota. E aí, vocês vão conseguir ver quando apertando esse botão, que as linhas que eu puxei estão azuis. Então, se eu quiser remover linhas, por exemplo, eu posso. Clicando nas próprias azuis, ele vai remover referências, né? Então, se eu clicar de novo, ele vai readicionar. E não importa a ordem que eu fizer isso, tá? Posso clicar primeiro nessa, depois nessa. E essas ordens vão permanecer, porque o programa, ele vai entender que ele quer exatamente a distância da referência mais próxima. A última que eu já tenho cotada, tá? Então, eu dou o último clique. Esse clique, gente, tem que ser no espaço vazio. Não pode ser nenhuma referência para poder a cota estacionar, tá? Então, eu vou dar um ESC aqui. E aí, digamos que a gente esqueceu da cota de recuo. Então, na cota de recuo, a gente não vai adicionar uma nova cota aqui, tá? A gente não vai fazer isso. A gente vai simplesmente clicar nessa linha inteira, editar essa linha inteira de cotas. E vamos, nós iremos aqui puxar mais referências. E isso vai sendo adicionado àquela nossa linha de cota já pré-existente. E aí, por último, eu dou um clique no vazio, tá? Na UESC. Agora, eu vou mostrar a forma de cotagem mais completa para vocês. Que seria a forma mais, vamos dizer assim, mais prática, né? Quando a gente tem projetos, especialmente projetos regulares como esse. Então, eu vou aqui de novo no atalho DI. E agora, ao invés de buscar referências individuais, eu vou buscar paredes inteiras. E antes de contar, eu vou nas opções. Então, as opções de cotagem de paredes inteiras são contar ou não as aberturas, openings, né? Que seriam as portas e janelas. Então, se você marcar que quer contar cota e janela, em porta e janela, por exemplo, você tem que dizer se quer as larguras dessas aberturas ou os centros. Normalmente, a gente cota as larguras. É mais comum em outras culturas se cotar o centro das esquadrias, como na Europa ou nos Estados Unidos. Mas eu vou desmarcar essa opção das aberturas e eu vou deixar marcada só a opção Intersecting Walls, que seriam as paredes que se interseccionam com a parede que eu vou escolher. Essa última opção, Intersecting Grids, seria para que eu criasse cotas, além das paredes que se interceptam com as outras, criar cota também na interseção com os grids. Então, a princípio, como eu não tenho grids nesse projeto, eu vou deixar desmarcada a opção. Vou apertar em OK. Então, quando eu seleciono essa parede inteira, dei um clique nela, puxei aqui para o lado, dei um clique, essa cota foi criada automaticamente por um tempo. E, além disso, essa cota ainda também tem a mesma propriedade anterior. Eu posso clicar nela e adicionar a possibilidade de edição. Então, nela eu clico e adiciono referências individuais e depois clico fora e essa cota estaciona. Tá bom, gente? Então, essa é a forma, ou são as formas de cotagem que a gente vai usar mais frequentemente. Se precisar de alguma cota de ângulo ou alguma outra cota daquelas que a gente viu aqui, vocês podem ir diretamente na barra, annotate, e aqui já estariam prontas as formas de dimensão possíveis para vocês usarem. Agora eu vou mostrar como a gente vai fazer as contas, ou as indicações, na verdade, as indicações de esquadril. É um processo bem simplificado. A gente vai aqui nessa opção aqui, ó, tag all, na barra annotate, né? Barra annotate, tag all. E aí ele vai perguntar, o que você quer etiquetar completamente? Eu vou colocar aqui que eu quero colocar as door tags, que seriam as etiquetas de porta. Então, eu vou dar aqui um OK. Então, perceba que todas as portas criaram suas referências, né? Então, como é que eu vou, por exemplo, manipular essas informações aqui? Que eu tô clicando aqui, só tá clicando no grupo, né? Então, eu vou colocar o mouse aqui em cima e eu vou com o tab, até, sem clicar, né? Vou aqui, ó, repousa em cima e com o tab, eu vou esperar, vou apertar a quantidade de vez que for necessário para essa referência ficar azul. Depois eu clico nela, que vai aparecer um símbolozinho de mover e eu trago isso para o lugar, tá? Aí, se, por exemplo, essa porta aqui, eu quero que essa tag fique vertical, então, é só apertar na barra de espaço e ela rotaciona sozinha, tá? Então, posiciona aqui também. Então, todas as portas desse andar inteiro, dessa vista aqui, né? Dessa floor plan do pavimento térreo, vão estar completamente referenciadas. Mesma forma para as janelas, vale também. Window tag, ok. Todas as janelas estão referenciadas, tá? Então, se vocês quiserem alterar o código da janela, por exemplo, só dá dois cliques em cima do texto. Tá aqui, J82. Eu quero colocar J01. Ele vai perguntar se você quer alterar o parâmetro inteiro, você diz que sim. Então, ele alterou tudo. Então, todas as J01 também se alteram, né? Que é a mesma janela que a gente está trabalhando. Tá? Se quiser virar para a vertical, você vai apertar na barra de espaço e mover para dentro. Então, a princípio, finalizamos essa videoaula que refere-se à cotagem dos elementos e ao estabelecimento da exceção dos símbolos de esquadrias e, na verdade, portas e janelas, né? Então, até a próxima aula.